Não acabou de espalhar por aí Que já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se tornou o que pensou Que a história tornou, se revivou Eu vou buscar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra intencionar Eu tô montando um contexto porque eu quero ir pra mim Pra deixar minha vida logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé, você ia enxergar Vem dar de vida aí E mesmo que os detalhes digam que é o fim Que a ser vida e ser vida quer pra desistir Mas eu estou dizendo aí Desiste, vira aí Vem dar de vida aí Que o tempo não limita o que amor fazer Eu lhe garanto, me afirmo pra você Vai dar de vida aí Mas não vai dar de vida aí Existe, vira aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra intencionar Eu tô montando um contexto porque eu quero ir pra brincar Eu vou deixar minha vida logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé, você ia enxergar Vem dar de vida aí 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 Que o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Vem dar de vida aí Eu lhe garanto e afirmo pra você Eu lhe garanto e afirmo pra você Eu lhe garanto e afirmo pra você Vem dar de vida, não garanto comourno Gente lhe garanto e afirmo de texture Eu vou pensar que vai ficar onde está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar É a medida aí E mesmo que o cenário diga até o fim Que as dependências lindam, que é pra persistir Mas eu estou dizendo, ai, desiste Vida aí, ainda tem vida aí Que o tempo não me diga o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, mas vou estar aqui Eu desiste vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Oh Aplausos